A mobilidade urbana é o destino do maior investimento na matriz de responsabilidade da Copa. Não apenas na abertura de novas vias, na duplicação, em metrô, BRT, VLT, todos esses investimentos, em sua quase totalidade, eram investimentos previstos no PAC, que foram antecipados para melhorar as condições de realização da Copa do Mundo. Todos eles estão com prazo de entrega previstos para antes da Copa do Mundo. Alguns, como por exemplo os de Pernambuco, têm prazo de entrega previstos para dezembro de 2013, com exceção de uma obra. Algumas dessas obras já foram entregues em novembro de 2011, como o caso do complexo vice-presidente José Alencar, lá em Belo Horizonte, que dá acesso de várias vias de Belo Horizonte ao Mineirão. Então, nós estamos dando prioridade a essas obras, são obras combinadas ou coordenadas entre o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras das cidades-sev. E achamos que esse é um legado importante, que seria construído nas cidades, independentemente de haver Copa do Mundo ou não, e que a Copa do Mundo apenas contribuiu para antecipar a realização dessas obras. Mesmo a obra de Pernambuco, que é na cidade de São Lourenço da Mata, o metrô, a duplicação da rodovia que dá acesso ao estádio, tudo isso ficará como legado, não só para o Estado, para São Lourenço da Mata e para Grande Recife. Nós não vamos resolver todos os problemas de mobilidade urbana por causa da Copa. Nós vamos melhorar a infraestrutura urbana. Melhorando a infraestrutura urbana, você vai melhorar também a mobilidade, mas são prazos e investimentos que não podem, em sã consciência, levar alguém a dizer que até a Copa do Mundo todos os problemas de mobilidade urbana estarão resolvidos, porque eles não estiveram resolvidos em Pequim, não estiveram em Londres, não tiveram em nenhuma cidade que acolheu eventos parecidos. Você consegue melhorar, consegue reformar a infraestrutura das cidades e esse é o esforço que nós estamos fazendo. Não, eu estou dizendo que em Pernambuco nós entregaremos as obras até fim de 2013, embora o prazo seja até o fim de maio de 2014, porque nós temos que entregar as obras até antes da realização da Copa do Mundo. Não há gasto desnecessário no caso dos investimentos em infraestrutura urbana, os empréstimos dos estádios foram concedidos, como vocês sabem, mediante todas as garantias exigidas pelo banco, pelo BNDES ou pelo banco que repassou os recursos. Houve casos de renúncia fiscal para matéria-prima da construção dos estádios, mas esses investimentos, principalmente os do PAC, eles continuarão sendo feitos mesmo se a obra sair da matriz de responsabilidade, porque a obra do PAC significa que ela não estará mais na matriz de responsabilidade, mas continuará sendo executada para ser entregue a população.